Mãe, Mãe aos 40 Olá, bem-vindos a mais um Mãe aos 40, com o apoio de Semata by Mármores Rosal. Estamos aqui no Vila Galés Turil para receber a nossa próxima convidada. É mãe do Tomás, do Francisco, da Constança e também está grávida. Pois é, e também é autora do blog Tomás, Mãe Special Baby. Falo-vos de... Olá, Andréia. Muito, muito, muito obrigada por aceitares este convite e estares aqui... Obrigada, eu, que me convide, Patrícia. Olha, antes de mais, podemos comer à vontade, ok? Obrigada. Este pequeno almoço, gentilmente oferecido pelo Vila Galés Turil, estás à vontade. Olha, eu vou comer, eu normalmente como imenso. Obrigada. Antes de mais, parabéns pela tua quarta gravidez. Verdade, verdade. Bem, é obra. É obra, é obra, é um desafio, não é? É um desafio, não é? É daquelas loucuras que eu costumo dizer que são boas, mas pronto, tem sido uma aventura. Uma aventura, não é? Olha, tu não partilhaste nada sobre o sexo do bebê, porquê? Porque nós não vamos saber, vai ser uma surpresa para nós, acima de tudo, e claro, para as pessoas que nos acompanham, porque, de facto, já tenho menina. Em termos de roupa, já tenho tudo, portanto pensei, olha, vamos passar pela experiência de não saber o que é que é até ao fim. Claro que é o bebê que eu tenho mais curiosidade de conhecer, porque eu acho que está ligado por não saber o que é que é na realidade. Mas o mistério, não é? O mistério de quando nascer é que... Sim. E nomes? Nomes já temos alguns, não tem sido fácil, também acho que, como não temos um... A certeza do que é, não é? A certeza, deixamos esse assunto um bocadinho mais para o fim. No entanto, já temos aqui um, se for menina, uma Rosarinho ou uma Teresa, uma Maria Teresa. Se for menino, um João Maria ou um Joaquim, pronto, andamos aqui em tese. Sem dúvida. E os outros manos participaram na escolha? Não. Não, porque senão é nomes que não... Pois, eu passei por esse processo e esta minha filha ainda teve ali uns períodos de rapunzel. Pois, é isso. O meu Francisco também disse que queria uma rapunzel. Muito bom. E eu disse que não vai haver uma rapunzel. Sim, como é óbvio. Pronto. Eu também estou muito a escolher para depois eles também não ficarem tristes. Acho que, se tivermos mesmo indecisos, vamos a dar então os nomes, as duas hipóteses e eles escolhem. Para eles depois escolherem. Mas, para aquele livre, para eles escolherem não, porque nunca vai correr bem. Sim, é verdade, é verdade. Depois são três, não é? A escolher. Exatamente, exatamente. Tem que estar em sintonia. Exatamente. Depois os papéis e tiram à sorte, não é? E eles tiram, não é? Pronto. E eles estão muito felizes? Muito, muito. Por acaso estão mesmo a viver esta gravidez de uma forma muito feliz. Mesmo a Constância, que é a mais pequenina, acaba por ligar aqui à barriga e diz que vai mudar as fraldas e que vai dar o leitinho. Enfim, acho que vai ser uma ótima irmã. Eles também já têm sete e cinco, já têm uma consciência maior. Portanto, não há um dia que não se agarram à barriga e que dão beijinhos e que já sabem perfeitamente quando é que vai nascer. Portanto, estão muito, muito felizes. Estão giro. Tudo está, o nascimento está mais ou menos previsto para junho. Junho. Ok, exatamente, para junho. Para junho. Está quase. A Constância é no fim de junho, este está para maio de junho. Portanto, vamos ver. O meu Francisco estava preocupado era que a mana não ia ter festa. Danas. E eu disse, não, a mana vai ter festa, não sei como, mas vai ter festa. Ela é super boa, então. Pois, pois. Começou a ver que era menos uma hipótese que tinha para comer um bolo. Pois, a minha filha também adora as festas de anos por causa dos bolos. Festa de anos tem que ter bolo obrigatoriamente. Bolo, sim, seguramente, seguramente. E a gravidez tem sido tranquila? Sim, graças a Deus, tem sido. Aliás, todas as minhas gravidez são muito tranquilas, sem aqueles sintomas piores, como os enjôos. Pois, aqueles primeiros meses, não é? Nunca tive nada, portanto, a única coisa que eu tenho é um cansaço que tem sido cada vez maior e o meu médico disse mesmo já, Andrei, não há nada a fazer, porque eu já lhe pedi, opa, doutor, mas não existe nenhuma vitamina ou algo que eu fico com mais energia. Sim. Ou a quarta gravidez não tem importância. Pois tirando o magnésio, não é? Sim. E as vitaminas normais que nós temos que tomar? Exatamente, ele diz mesmo que não há, porque isto é efeito do ritmo de vida que tenho e também de três filhos. Ele diz que não há, como não está cansado e, de facto, noto mesmo um grande cansaço porque tem dias em que não tenho mesmo energia e eu sou uma pessoa super energética em que há alturas que me deixam mesmo. E depois não podes sentar no sofá e dormir aquela meia horinha preciosa da grávida porque não dá. Chegar a casa e não temos aquele silêncio e pensarmos, vou para a sala ou vou para a quarta dormir? Sim. Não temos isso porque há sempre coisas para fazer e eu acho que isso também faz com que a gravidez seja, se torne ainda mais cansativa. Sim, sem dúvida, sem dúvida, mas esta, esta tua gravidez, tu querias muito ter um quarto filho? Sim. Nós tivemos, eu tive grávida já de uma quarta gravidez, infelizmente não correu bem. Porque tu, desculpa, não sei, não me lembro que idade é que tu tens. Eu tenho 38. 38, mas quando tu engravidaste, da primeira vez tinhas… Ah, da primeira vez tinha 30. Tinhas 30. Sim. Pronto, exatamente, tinhas 30. Foi em 2014… 2014. Exatamente. E essa sim foi uma gravidez totalmente planeada, desejada. Sim, sim, sim. A primeira gravidez, não é? Esta foi mesmo muito desejada. Mas na altura, devido ao pouco risco das ecografias e associada à idade, tu não foi aconselhado fazeres nenhum exame… Nenhum exame. Nenhum exame. Não, nada, não havia nada que indicasse. Exatamente. E pronto, e eu também, era a primeira gravidez, a pessoa nem pensa muito, eu acho que quando somos grávidas de primeira viagem, como se fosse dizer, somos mais ingênuas porque é tudo uma novidade também. Sim, 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 sim. E de facto… E na realidade não havia nada que indicasse, não é? Indícios. Indícios. Mas pronto, entretanto, quando se deu, houve o parto, que foi um parto também, um processo super natural, portanto um parto normalíssimo, correu muito bem, o Tomás nasceu com a 3021. E tu só soubeste naquele momento… Naquele momento. Quando te entregaram o Tomás… Sim, assim que o vi a sair, porque foi um parto normal, eu percebi logo que o Tomás tinha 3021, sendo que ninguém me disse na altura. Ok, tu identificaste logo ou foi algo que te… Sim, não sei. Que invadiu o pensamento e que… Exatamente. Sentiste… No entanto, duvidei, duvidei de eu ter achado isso porque, de facto, foi o que eu pensei. Não, com tantos exames que nós fazemos hoje em dia, com tanta coisa impossível isto ainda acontecer. Sim, sim, sim. E então escudei-me e achei, não, eu só estou com um bebê feio, porque dizem que os bebês são muito feios quando nascem, não é? Sim, na realidade há bebês que nascem mesmo muito feios. E estão mais feios que… Eu só digo, o filho feio, mas de facto depois veio-se a verificar que era mesmo a 3021 e que eu tinha razão do que eu pensei. Como é que… Como é que… Como é que se reage a essa… Bem, é um sorbilhão de emoções. Não te deram logo a notícia, não é? Sim, embora… Fizeram alguns… Como eu percebi logo… Questionaste. Eu acho que me fui preparando para… Para o cenário, não é? Para o cenário, não é? Exatamente. E na altura, pronto, o Tomás nasceu, eu tive esse impacto, não comentei nada até que o meu marido, que estava a assistir ao parto, entretanto ele sai porque vai para essa linha da pediatria, o que é normal… Para a novidade da família… Exatamente. Nasceu bem… E quando a médica vem, aí vem com um discurso, já que me gostava de voltar a ver… Muito… Em pezinhos de lã ainda, não é assim… Gostava só de me voltar a ver, porque havia ali algumas pareciências, um quanto ou um quanto esquisitas no Tomás e que precisava descartar, mas nunca falou em terossomia ou em outra coisa, disse só que muitas vezes por causa dos partos é preciso aqui despistar algumas coisas, mas eu como já tinha aquele sexto sentido e já tinha percebido que o Tomás tinha terossomia e 21, sumei essa situação com o que a doutora me disse. Ele nasceu por volta das duas da tarde, portanto ela só voltou ao quarto por volta das dez, mas eu nunca gostei… nunca falei com o meu marido sobre isso, porque eu também não sou uma pessoa muito de preocupar outras pessoas… Pois, querias… Gosto de estar preocupada comigo própria… E ter a certeza absoluta… Quando passasses… Sim, não valia a pena estar a preocupar… Essa informação… E não passei isso também para a família direta… Que estava lá, nomeadamente os avós… Pois, que é sempre… Ele era o primeiro das duas famílias… Era tudo… Sim, das duas famílias, o primeiro sobrinho… Enfim, era mesmo aquele… Bijo… Exato… Que estava tudo… Aquela ansiedade… Aquela expectativa… Estava tudo à espera… E eu tentei gerir as coisas… Nunca me largou do pensamento essa minha ideia… Mas ia tentando, aproveitando aqui o momento, porque… Depois também… Queria viver o momento, porque acho que o Tomás merecia isso, não era? Claro… E tu enquanto mãe… Também merecias aquele momento, não é? Exatamente… E então tentei ir… Dando aqui um desconto, pensando… Talvez seja só coisas da minha cabeça… Mas quando a médica então volta… Por volta das dez da noite… Aí já vai com o discurso… Da sua suspeita… Da transomia 21… No entanto, que não havia certezas… Mas que gostava de… Fazer uma avaliação… De ir lá com outra colega… No dia seguinte… Que era a chefe da neonatologia… Então, para tentar perceber… Passou-se a noite… Pronto, foi uma noite assim… Muito, muito difícil… Porque aí nós pensamos de tudo… E a todos os segundos eu estava a achar que o Tomás tinha… E a todos os segundos eu achava que ele não tinha… E estava com muito… Lembro-me perfeitamente… Claro… Que era um misto de… De emoções… De esperança… De esperança, tudo… E achava que aquilo não estava a acontecer… Que já não era possível… Sim… As coisas não serem detectadas nos exames… E lembro-me de ter muito medo de adormecer… Porque ao adormecer… O que é que eu iria… Os meus pensamentos… Onde é que me iriam levar… Então, lembro-me dessa sensação… Depois, entretanto, passou-se… Acordou… Logo por volta das oito, nove da manhã… Já não me recordo da hora exato… A médica… Então, vai ao meu encontro com a chefe da neonatologia… E o discurso já é muito direcionado para a transomia 21… No entanto, que era preciso ali… Confirmar e fazer exatamente o exame criótipo… E… Eu não… Pronto, eu não entendo muito… Acho que na realidade… Nenhuma mãe entende muito… Até… Ser confrontada com… Com isso… Com essa realidade… Com essa possibilidade… Sim, sem dúvida… E aí sim… Pesquisa… E vai procurar informação… Sim… A trissomia 21 é… Uma patologia… Standard… Ou existe vários… Vários níveis… Não, não existe… Existe a trissomia 21… Eu acho que os níveis… Vai definir muito a estimulação que é dada à criança… Ok… O pós… Exatamente… A forma como… E a criança… Porque todos nós nascemos de forma diferente… Independentemente de ter a trissomia ou não… Claro… Temos aptidões diferentes para a aprendizagem… Exatamente… E há crianças que de facto… Com trissomia 21… Nascem com umas dificuldades maiores… E outras que não… Ok… O Tomás… Por acaso é uma criança… Que não tem essas dificuldades muito acentuadas… No entanto… Não deixa de ser… Não deixa de trabalhar com ele… E temos que acentuar bastante aqui a parte do… Do desenvolvimento… Mas não existe aquele nível… Há o nível 1, 2 e 3… Ok… Existem 3 tipos de trissomia… A trissomia livre… Que é a do Tomás… Que é algo que acontece porque sim… Tanto que a probabilidade de eu voltar a ter outro filho… Pois porque nenhum dos teus outros filhos… Sim… Teve… E a probabilidade de voltar a ter um filho com a trissomia 21 é a mesma… Se não tivesse tido nenhum… Não existe… Não está nada… Não é geneticamente… Não é hereditário… Sim… Acontece… Exatamente… Acontece… Por translocação da nuca… Por translocação… E essa sim é derivada aqui a algo meu ou do pai… Ok… Ou então existe um mosaico que é só umas células que estão afetadas… E que aí então em termos de desenvolvimento… Será um desenvolvimento sempre superior a uma trissomia livre… Porque só tem algumas células… Ok… Ok… Mesmo em termos de feições e tudo… Não é algo que se parece… A que se veja logo… Seja um identificativo… Exatamente… Logo à primeira vista… Ok… E a partir do momento em que te dão esse diagnóstico… Não é? É isto que se passa… Qual é que foi… Obviamente que… Tiveste o teu tempo para… Sim… Processar tudo isto… Porque… Não é fácil… É chegar a um parto… Sim… Em que está tudo normal… E vais ter um bebê igual aos outros… Sim… E de repente tens o bebê com uma condição especial… Sim… Sim… E que nós não… Há quem perceba isso ainda… Enquanto grávida… Exatamente… E avança… Tem essa… Tem essa… Opção ou não… Para… E tem essa… E no caso de avançar com a gravidez tem essa preparação… Sim… Exatamente… E há quem não tenha como foi o meu caso em que somos logo… É um choque… É um choque… Em que está aqui… E esta é a nossa realidade a partir de agora… No entanto eu sempre fui uma pessoa muito positiva e ainda sou… E que fui sempre feliz… E lembro-me ainda estar no parto… Lembro-me… Não seria aquilo que me iria… Tirar a alegria de ser mãe… Tirar a alegria de ser mãe… De ser mãe… E de viver… De ter uma vida feliz… Sim… E eu acho que fui buscar muito essa força interior… A mim própria… De… E de tentar buscar ferramentas… Para me trazer à tona… E não me deixar ir para baixo… Porque de facto… É como se um buraco se abre… Nós somos engolidas… E depois temos que fazer aquele caminho todo… Para vir outra vez… À superfície… Eu lembro-me perfeitamente… A saí do bloco partos… Aquele misto todo de emoções… Mas de facto pensar… Ok… Não é isto… Vai fazer com que… Que sejas uma pessoa feliz… Vamos continuar… E vou fazer tudo para que o Tomás fosse aceito na sociedade… Que era a mim… O meu medo maior no meio de tudo… Era que ele fosse aceito na sociedade… E que fosse uma criança feliz… E até agora… Felizmente… Ainda… Tenho conseguido… Não me posso queijar… Sim… Vê-se perfeitamente… Quem te segue… Vê perfeitamente… Que… Que o Tomás é uma pessoa… Super feliz… Sim… E… Está sempre sorridente… Sim… E nem vejo a minha vida sem ele… Patrícia… Sou-te sincera… Eu costumo dizer que ele é o meu… Claro… Milhões… Sim… Porque de facto… No início… Foi uma dualidade ali… De sentimentos… E de muita tristeza… Porque eu costumo dizer… Claro que eu chorei muito… Sim… Mas… Depois… Mas faz parte do processo… Mas faz parte… Faz parte… Faz parte… E depois foi uma questão aqui de ferramentas… Que eu tenho também… Uma família também… Por trás… Com muita estrutura… Reação… Não foi… Não foi… Foi sempre aquele choque… Porque de facto é isso… Era o primeiro… Portanto… Ninguém… Não é expectável… Ninguém está à espera… Ninguém deseja isto… E então foi um choque para todos… E eu… Eu… Por ser este… Esta pessoa mais positiva… Consegui… Ir… Ter força por ti… E força pela família… Exatamente… O meu marido foi ótimo… Eu costumo dizer que ele… Houve alturas em que… Eu… Porque depois… Nós temos aqui 15 minutos… 15 dias… Nós estamos grávidas… Porque somos mais sensíveis, não é? Nós estamos aqui… Existe… Entre fazer o exame… E até… O teu resultado são 15 dias… E nesses 15 dias a vida para por completo… E isso eu senti mesmo… Sim… Porque ela nem anda para a frente, nem anda para trás… Porque… Existe sempre aquela esperança… E ao mesmo tempo… Não… Ele tem… E depois pensava… Não… Não tem… E andamos nisto… E também é assim… Nem fui pesquisar nada… Exato… Nem fui procurar nenhuma informação… Mas também não tinha vontade de fazer outras coisas… Portanto… Estava à lista de nada… Não contámos a ninguém… Sem ser a família mesmo direta… Que sabia… Claro… Porque poderia não ser… E ainda estávamos agarrados a essa esperança… Mas lembro-me do meu marido dizer… Não… Eu aceitei… Aceito o Tomás… Aceito a 3.021… E eu lembro… Não… Eu quero este filho… Não quero a 3.021… E lembro-me perfeitamente… De… De… Lhe dizer isso algumas vezes… Depois quando tivemos um confronto… Chorámos muito… Mas depois o meu marido… Utilizou uma frase… Que foi… Perfeita… Olha… E este filho mudou… Imensa coisa na tua vida… Sim… A nível profissional… Tudo o que eu tenho… Eu costumo dizer… Tu fazias o quê? Eu… Eu… Estava numa… Ligada à área comercial… Hum… Depois entretanto… Comecei a trabalhar com o meu pai… Mas nada tinha a ver… Hoje tenho um centro de desenvolvimento infantil… Pois… Exatamente… O Tomás… Trouxe-me… Uma… Uma nova perspectiva… Uma nova perspectiva… Sim… A vida… Se o Tomás não tivesse nascido… Eu não tinha a vida que tenho hoje… Exatamente… Isso… Eu tenho a certeza… E ele mudou a minha vida por completo… A todos os níveis… E o que é que… O que é que… O que é que… O que é que tu fazes… Para já… Pronto… O que tu levou a abrir… Esse centro… É óbvio… Sim… Que é… Basicamente… Dar apoio… E ajudar… Outras famílias… O que eu gostava… Naquele momento… Exatamente… E o que é que… O que é que… Quem é que pode procurar o centro… O que é que vocês… Como é que funciona… Nós somos… Eu ao longo do tempo em que o Tomás está no mundo do desenvolvimento, não é? Das terapias e tudo… Fui sentido que não havia um espaço em que tivesse tudo… O que nos leva a paz… Tudo o que… Tudo o que… Tudo o que eles têm… De necessidades, não é? Porque… Não… Ou seja… Não aprendem… Com… Com a mesma rapidez… Exatamente… Com a mesma facilidade… Tem que ter muito mais estímulo, não é? É preciso terapia da fala… É preciso terapia… Psicomedicidade… Terapia ocupacional… Fisioterapia… Enfim… É preciso muita coisa… E muitas vezes fomos a um sítio… E tínhamos terapia da fala… Depois, na terapia da fala… Ah, eu acho que ele precisava de terapia ocupacional… Ok… Dizem isso… E depois nós temos que ir à… À procura… E ali no centro temos isso tudo… Pois… Há muitos pais que entram lá para uma coisa… E depois ao longo da intervenção… Vão percebendo outras necessidades… À necessidade de outra área… E temos logo uma resposta imediata… Além de que a partilha do caso de tudo… É muito mais fácil de depois os pais voltarem a contar tudo… Exato… De ser outro mundo… Porque nós passamos… Os pais com crianças com necessidades sociais… Passam grande parte do seu tempo entre terapias… E é muito aborrecido quando vamos para um lado… Vamos para um lado… Ter que contar a história toda… Novamente… E depois queremos reunir a equipa toda… E nunca há disponibilidade dos técnicos… Não é por má vontade… Mas de facto… Estão sempre em sessões… E é muito difícil muitas vezes conciliar… E aqui é um trabalho mais em equipa multidisciplinar… E de facto… Eu acho que é mesmo muito importante… A ver… Trabalhar sem equipa multidisciplinar… Porque quem ganha é a criança… Sim… E para além do lado humano… Sim… E pessoal… É que vocês acabam por proporcionar… Sim… Sem dúvida… Porque são uma família que também… Passou pelo mesmo… E está a passar pelo mesmo… E têm um excelente exemplo… Sim… De… De desenvolvimento… E o Tomás está… O Tomás está… Todos os dias… Ele… Aliás… O desenvolve-te… Acaba com T… Que é T de Tomás… E todos os gabinetes têm uma letra do seu nome… E aquilo é a casa dele… É a segunda casa dele… E é muito engraçado… Ele sente… Ele sente… Ele sente… Ele sente… Que ele próprio transmite para as outras crianças… Achas que ele já se apercebe disso… Que é um exemplo… Porque ele vai… Ele vai recebê-las à porta muitas vezes… Pergunta como é que eles se chamam… Apoia quando estão a chorar… Porque de facto… Sim… Muitas vezes… Neste caminho… Chora-se… Sim… De frustração… Porque as crianças não querem fazer… E é preciso continuar… E que às vezes… Os pais também… Têm uma… Uma certa… Expectativa… Sim… Naquele tratamento… Exatamente… E depois às vezes as coisas não… Não correm… Não correm… E muitas vezes o que acontece é que… São… Estas intervenções todas que se fazem diariamente… Não se vêem… De um dia para o outro… Muitas vezes demoram anos… Ainda ontem partilhei um vídeo… Do Tomás… A balançar… De uma forma… Ah sim… Eu vi… E isso demorou anos… Para o Tomás fazer… De uma forma autónoma… Em que ele chegasse ali… Sem qualquer… Eu ou o pai de lhes dizermos… E ele fazer… São coisas… São várias áreas… Que se conjugam… Sim… Porque é motor… É motor… É cognitivo… É tudo… São várias áreas… É um trabalho muito… Se calhar noutra criança… Com… Sem dificuldades de aprendizagem… É um bocadinho mais natural… Aquilo acontecer… É natural… Não é? Uma vez que… Vem e os outros imitam… Sim… Enquanto uma criança… Começa a bater palmas… Porque sim… Exato… Acordo… É inato a imitação… Eu deito-me sem bater palmas… No dia em seguida estou a bater palmas… De uma forma inata… Todas as crianças com necessidades sociais… Nomeadamente também trouxe-me em 21… Tem que ser ensinadas a… Exato… Ele teve… Tudo o que ele faz hoje… Ele foi ensinado e foi trabalhado… E não é de um dia para o outro… Ele não hoje… Não estou a ensinar-lhe a bater palmas… Ele amanhã está a bater palmas… Demora mesmo muito… E isto… E o exemplo do vídeo que eu partilhei… É exatamente isso… Aquilo demorou mesmo muitos anos… E nesses anos ele chorou muito… Ele dizia que não era capaz… Ele não conseguia… Claro… Prova-vida da resiliência… De facto… Porque ele continua… 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 E sempre foi muito adeve… À mudança… O que também ajuda muito… Porque ele mudou muito… Já terapias… Já fez muita coisa… E sempre com um sorriso na cara… Portanto… Ele acaba por ser um bocadinho ali… A luz… Daquelas famílias todas… Que chegam… Porque pelo menos há um exemplo… Todas as crianças são diferentes… É um facto… Mas o Tomás é a prova viva que é possível… Temos é que acreditar e trabalhar para isso… Porque sem trabalho também… Sim… Confiar só na sorte não resulta… Nesta área… Sim, é verdade… Sem trabalho e sem uma grande persistência… Sim… Da parte dos pais… Sim… São anos… São anos de trabalho… E mesmo de abdicarmos de outras prioridades… É trocar aqui prioridades… Porque assim que nasce uma criança com necessidade especial… A família temos mesmo que nos ajustar… Tem que estar toda envolvida… É verdade… Mesmo em termos económicos… Sim… A vida muda muito… Sim… Porque uma criança dita normal… É um orçamento… Tem um caminho… Sim… Tem um caminho… Mais simples… Ou não há tantas ofertas… Sim… E tantos apoios… Para estas famílias… Sim… E é tudo muito caro… E é tudo muito caro… É… E isso faz muita diferença… E é pena… E eu estou sempre a falar sobre isto… Mas de facto… Custa-me muito saber… Que isto deveria ser algo… Universal… Todas as crianças deviam ter estas oportunidades… O problema é que… De facto… É muito caro… O estado pouco… Ou nada ajuda… E depois existe esta discrepância… Porque muitas vezes… Vê-se… Há uma criança de 2021… Como o Tomás… Que está ótima… Está muito perto do que é esperado… Numa criança dita normal… E depois outras crianças… Muito aquém… Porque… Porque também… Porque também se calhar… Nunca tiveram esses estímulos… Porque os pais… Não conseguiram… Uma família que ganhe… Possibilidade… O ordenado mínimo… Não consegue… Está… Isso… Sim… Porque o ordenado mínimo… Muito boa vontade… Não é… Que os pais tenham… E… Queiram… Não é… Oferecer tudo de bom aos filhos… Não chega… O ordenado mínimo… Muitas vezes é o que se paga… Para as terapias… É quase… Ok… Ou… Ou nos alimentamos… Ou vamos fazer terapia… Quer dizer… Não dá… Não é aqui… Compro umas calças ou não compro… Sim… Não é nada superficial… São coisas mesmo… Sim… É complicado… É complicado… Olha… E… Como é que… Como é que… Como é que se decide avançar… Para uma segunda gravidez… Olha… Eu… Primeiro eu sempre quis… Ter mais que um filho… Uma casa cheia… Sim… Começa logo por aí… E depois eu tive muita necessidade… De… Dar-me a oportunidade de viver a maternidade em pleno… Porque eu não tive… Foi-me roubada… Sim… Do Tomás… E então… Claro que ter um filho era espetacular… Mas eu nunca vivi a plenitude da maternidade… Se é que me faço entender… Sim… Porque eu não tive feliz a 100%… Sim… Eu tive ali… Aquela felicidade mascarada um bocadinho… E então… E não só… Normalmente nós passamos ali aquele período… Aqueles meses do pós-parto… Não é? Sim… Em que nos dedicamos a 100% a um filho… Mas depois… Começamos gradualmente… A preocupar-nos mais connosco… Outra vez… Exatamente… E com o Tomás claramente não… Foi tudo ao contrário… É 100%… Sim… Exatamente… Para o Tomás… Sim… E depois tentar dar-lhe as maiores oportunidades… Tentar estudar muito sobre o assunto… Para ir buscar casos positivos… Porque… Também existem casos… Claro… Menos bons… Mas eu aí tentei sempre… Mas mais vale focar… Foquei-me sempre nos bons… No que se consegue de positivo… Eu costumo dizer… Basta um caso no mundo que seja possível… Então é porque o Tomás é possível… Pelo menos eu vou tentar tudo… O que ele… O que eu possa… E de facto até agora tem corrido lindamente… Ele tem… Tem correspondido com… O que lhe dou também… Eu acho que também é preciso muito acreditar nestas crianças… Elas sentirem… Sim… Que nós acreditamos… Tem o nosso apoio… Que nós estamos ali… Sim… Se eu como mãe não acreditar no Tomás… O Tomás não vai acreditar nele próprio… Claro… E isto passa-se… Não é… Por palavras… Eu acho que passa-se da forma de estar… Sim… A forma que nós falamos… As nossas atitudes… Eu acho que… E o Tomás de facto é uma criança com uma autoestima… Que… Mesmo de louvara… Ele é mesmo cheio dele próprio… Eu acho que… Tem as ferramentas muito… Grandes para um futuro… Mesmo quando se passar por coisas menos boas… Sim… Que inevitavelmente… Porque o preconceito existe… Vocês… Infelizmente não vão poder estar lá… Sempre… 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 24 horas… A protegê-lo… Entre aspas… Sim… Do exterior… Digamos assim… Sim… E sabemos que o preconceito infelizmente… Existe… Mas também existe muito preconceito… Na família… Sim… E eu acho que o preconceito começa na família… Sim… Eu acho que acontece… Muitas vezes… Os pais com… Filhos com necessidades especiais… Do preconceito… Mas esquecendo-se que muitas vezes… O preconceito começa na nossa família… E eu quando ando com o Tomás… Eu ando de cabeça erguida… E com orgulho daquele filho… E nem me lembro que o Tomás… Que tem 3.021… Passa-se meses… Sem eu me lembrar do seu diagnóstico… Porque é a nossa realidade… Desde sempre… Eu não estou preocupada… Essa outra pessoa… Que está ao lado… Ali na rua… Que passa por mim… Percebeu ou não… Que ele tem 3.021… E há pais que infelizmente… Estão muito agarrados ainda a isso… Sim… Estão com medo… Estão com o preconceito deles próprios… Eu acho que como não estou assim… Afasto esses olhares… Não quer dizer que eu nunca tenha passado pelo preconceito… Eu se calhar já passei… Não dei foi por ele… Porque os meus olhos não estão focados aí… Claro… E se calhar houve alguém que já olhou… E pensou… E com um ar mais preconceituoso… Mas ao mesmo tempo… Ao ver-nos a nós… A forma… Tão normais… Tão normais que estamos… Eu acho que afasta logo… Também… Esse preconceito… E é um bocadinho… Isso que tentas passar… Ao Tomás… Para que ele também… Ao passar por situações dessas… Desvalorize… Esse preconceito… Sim… Sem dúvida… E consiga realmente ter essa autoestima… Para dar a volta por cima… Ser… Porque é muito importante… Um adulto igual aos outros… Sim… Aliás… É essa promessa que eu quero lhe fazer… Sempre… Manter… Que ele seja aceito na sociedade… E isto não é num ano nem dois… É numa vida inteira… Claro… Exatamente… E é dar-lhe as ferramentas todas… Seja na parte de desenvolvimento… Porque o Tomás também… Eu sei que ele só pode ser aceito na sociedade… Se comunicar… Se andar… E então… Todas as ferramentas que eu lhe estou a dar… É para que ele seja… O que esteja dentro do padrão… Que a sociedade aceita… Porque sei que só assim… É que ele vai ser uma criança… Um adulto capaz… E… E feliz… Sim… Sim… Que se sinta aceito… Então quando engravidaste do Francisco… Fiquei super feliz… E foi com uma… Eu soube que estava grávida quando o Tomás fez um ano… Ok… Mas foi… Foi aquela gravidez que… Planeada… Sim… Era… Pronto… E quando acontecer… Aconteceu… E aconteceu logo por acaso… E não tive medo nenhum… Porque de facto… Eu sou uma pessoa mais positiva… E porque também… Sabias… As probabilidades… As probabilidades… Sim… Não havia aqui… No entanto… Já fiz sempre a amniocentência… Exatamente… Pronto… Nesse caso… Já passou… E o meu médico aí… Já aconselhou fazer… Sendo que… As probabilidades eram as mesmas… Se não tivesse tido o Tomás… Claro… No entanto… Para descartar consciência… E eu também precisei… Porque… Não iria viver uma gravidez… Tão tranquila… Tão tranquila… Não é? Ia estar sempre a pensar no parto… O que é que poderia vir aí… Uhum… Aquele bebê que me deu a oportunidade de conhecer a maternidade em pleno… Lembro-me perfeitamente… Porque correu tudo… Muito bem… Outra vez… E consegui viver… O que era ter um filho… Sem aqueles medos… Sim… Sem aquela tristeza… Eu lembro-me que quando o Tomás nasceu… Depois… À parte do banhinho… Agora os banhos já começam a ser… Mais tardios… Sim… E nos próprios quartos… Sim… E antigamente não… Era num espaço… Onde estavam os bebés todos desse… Desse dia ou dos dias antes… Exato… Iam todos tomar banho… Iam todos tomar banho… Lá na enfermaria… Com as enfermeiras e os pais… E eu lembro que a minha preocupação… Não era estar a olhar para o meu filho… Que foi o maior parvoíço… Mas eu estava… Era olhar para os filhos das outras… Porquê? Porque eu queria encontrar as diferenças… Que houve dias… Houve alturas que encontrei… E outras… Não encontrei… E do Francisco que eu já não tive isso… Lembro-me perfeitamente pensar… Não está… Já não havia… Exato… Não havia… Com os outros bebés… Porque estava a ver o preocupado… Exato… E o Francisco foi aquela lufada de ar fresco… E que me deu o melhor dos dois mundos… Portanto… Eu costumo dizer… Tenho o melhor dos dois mundos… Tenho o Tomás… Que tem o mundo dele… E que é ótimo também… E tenho o mundo do… Do Francisco… Que é super descomplicado… E que a vida é bela… E tudo acontece… Porque sim… Enquanto o Tomás… Tudo tem que ser trabalhado… Sim… Foi muito bom… Foi muito bom… E a aceitação do Tomás… Como é que foi? Foi ótimo… O Tomás era muito pequenino na altura… Eles têm 22 minutos de diferença… Pois realmente… Eles não se lembram… Não se lembram… O Tomás não se lembra de ser filho único… Não… Não se lembra… E o Tomás era muito bebé na altura… Porquê? Porque eles têm um desenvolvimento… Um bocadinho mais tardio… Portanto o Tomás não andava sequer… Ainda não andava… Ainda não andava… Eu tinha dois bebés a depender 100% de mim… Muito colo… Portanto… Ou seja… Talvez até o Francisco… O desenvolvimento do Francisco… Foi um ótimo trapéuta… Tenha sido… Não é fico… Sim… Eu gostaria de dizer que… Porque eu conheço casais que os filhos vêm… Porque têm filhos com necessidades especiais… E é uma forma de não ficarem cá sozinhos… E eu não concordo com isso… Exato… Ter um filho para ser o apoio do outro… Porque é um peso… Porque é um peso que lhes estamos dando… Exato… Uma sentença… Logo assim que nasce… Olha, nasciste para isto… Sim… Quando não pode ser assim… Cada um tem a sua individualidade… E eu quero que sim… E eu quero que tenha… E nunca fiz… O Francisco… Claro que seria sempre uma mais-valia… Mas não veio com esse… Com esse intuito… Com esse intuito… Com esse intuito… E é o melhor terapeuta do Tomás… Sem dúvida… Porque as crianças aprendem muito umas com as outras… Sim… Porque falam a mesma linguagem… E ele foi… Aliás, eles são mesmo muito, muito amigos… Eu costumo dizer que o que um tem a mais… O que um tem a menos… O que um tem a menos… O que um tem a menos… O que um tem a mais… Eles complementam-se muito… É muito bom mesmo ver a relação deles… Porque de facto… Eles viveram juntos… Cresceram… Sim… Praticamente gêmeos… É… Exatamente… Eles nasceram praticamente juntos… Tudo passaram… Todas as fases… E o Francisco, desde sempre… Que sabe que… Nunca houve nenhuma conversa… Mas ele sente… Recebe a diferença… Ele puxa pelo irmão… Tomás, tens de fazer isto… Ele chega às terapias… Hoje o Tomás, portou-se bem ou mal? É quase como um paizinho… Mas um paizinho… Muito… Não obrigado nem nunca… Porque nós lhe demos esse intuito… Nem esse peso para ele tomar conta… Não… Ele veio… O Francisco veio… Como nosso filho… Como o Tomás veio como nosso filho… Não veio… Para quando nós não estivemos cá… Claro… Ter essa… Obrigatoriedade… Sim… Por tudo o que eu estou a fazer… Fará… Fará porque… Porque era… Exatamente… Porque irmão… Pelo dono da família… Pela vivência também… O que tem… Amizade… O amor… Exatamente… Mas não é com aquela obrigação… Nunca, por exemplo, irei dizer… Oh, meu filho Francisco, leva o teu irmão para o pé dos teus amigos… Claro… Ele leva-se a sentir essa vontade… Exatamente… Porque eu quero que o Tomás tenha os seus amigos… Como o Francisco quer que tenha os seus amigos… Claro… Se tiverem amigos comuns… Que a probabilidade também é muito elevada… Porque eles são muito… Tem uma idade muito pequenina… Exato… Uma diferença… Melhor… Mas não… Não faço… Aliás, o Francisco muitas vezes quer é estar com os amigos do Tomás, portanto, lá na escola… Portanto, eu acho que… Quer mesmo a individualidade de cada um… Não… Não tirando essa complicidade que eles de facto têm muito… Mas foi uma coisa que nasceu com eles… Também não… Eu sou… Sou muito adepta da família… E da união… Portanto, também lhes traz muito… Promóves isso… Claro… Isso… Mas não… Naquela de… Eu nasci para tomar conta… Não… Sim… 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 Olha… E depois… Ao fim de três anos, mais ou menos… Veio a Constança… Veio a Constança… A Constança… É a princesinha da casa… É a princesinha da casa… É mesmo a princesinha da casa… Nós queríamos sempre ter mais que um filho… Portanto, veio o Francisco… Depois achámos que dois ainda era pouco… E também queria muito a menina… Sou sincera… E então pensámos… Bem, vamos lá… Sendo que eu já estava naquela fase… Ela veio com… Tem três anos de diferença do Francisco… Do Francisco… É aquela fase já que… Ou vens agora… Pois… Ou então… Depois crescem… E já não… Já não dá vontade de voltar às fraldas, não é? Voltar à base outra vez… Exato… Muitos mal dormindo… Pois… A logística para sair de casa… Já começa a ser tudo tão simples… Já escutamos de andar com saquinhos e fraldas… Sim… Eles já estão… Já estão sozinhos… É… Voltar atrás… Custa muito… E então ela veio mesmo na altura perfeita… E veio finalmente a menina… Nessa altura ainda pensei também não saber o sexo… Mas depois como não… Sim… Porque se pode fazer… A melhor sintese… Ou a harmônia aos outros… É para não ouvir… O sexo… Sim… Sim… Portanto que a minha médica que me fez a amniocentese… Ela disse mesmo… Eu não sei também… Ela soube entretanto… Claro… Porque fez… Na ecografia… Mas não vinha mesmo… Portanto nem ela… Tinha essa confirmação do que é que… Do que é que seria… E a constância veio mesmo na altura ideal… E pronto… E vem nos dar mais vida… Mais uma alegria… Sim… E eles adoram-se todos… De facto é muito… Tem sido uma ligação dos três… Muito engraçada… Mas achas que eles têm… Pronto… O Tomás e o Francisco… Não é? Têm aquela relação… Mais próxima quase de… Gémeos… Não é? E são dois rapazes… E de repente vem a menina… Às vezes há ali… Aquelas… Picardias… Não sinto muito isso… Não sinto muito… São muito protetores da mana mais nova… São muito protetores… Ela também tem um feitiço… Mesmo de mulher… É uma dramática… É a princesinha da nova geração… São… Mesmo… Ela está solo… Porque chora por estar solo… Chora por estar a chover… Enfim… É um drama… Mesmo para vestir roupa ainda é tão pequenina… Já tem feito imensas birras… Porque já tenho negociado tudo com ela… Pois… Já sabe o que é que quer vestir… São super descontraídos… Mas os rapazes normalmente são um bocadinho mais… A vida é bela… É para se levar… É calças de ganga… Sim… É tudo muito mais… Então eles até ficam muitas vezes a olhar para as birras… O Francisco diz… Oh bicho do mato… E pronto… Mas eles gostam muito uns dos outros… E a Constança tem um desenvolvimento muito rápido… Pois… Com dois irmãos… A puxar por ela… Sempre a puxar por ela… E ela apanhou o confinamento… Pois… Ficar em casa… Com os irmãos… Então viveu… Ela estava antigamente na minha avó… Viu-se de momento para o outro que os irmãos 24 horas aprendeu tudo da vida… E então é a nossa princesinha mesmo… É muito engraçado… Por acaso… Agora não sei o quê… Eles dizem que é uma mana que vem aí… Achas… O que sentes? Olha… Houve uma altura que achava mesmo que era um menino… No início… Depois fiquei com muitas borbulhas e eu tive muitas borbulhas da Constança… E pensei… Não… Tem mais semelhanças com a gravidez da Constança… Se é um menino ou uma menina… Estou mesmo aqui… 50 anos… Juro-te… Não tenho mesmo agora… Nesta fase… Portanto, eu acho que a curiosidade ainda é maior… Pois… Estou mesmo na dúvida… O que é que será… À alturas que eu acho… Não, deve ser uma menina… E depois à altura… Não… Eu acho que é um menino… Portanto… E já tens tudo preparadinho? Nada… Nada… Eu acho que isto de facto… Eu já senti isto de Francisco… Da Constança ainda foi pior… Ainda mais… E agora… Eu acho que então… E agora de repente rebentam as águas e tu… Estou grávida… Exato… É mesmo… É mesmo isso… Não tenho nada… Tendo a consciência que não tenho nada e tenho tudo… Pois… Exatamente… Sim… Lá está… Porque… Acabas por ter tudo para rapaz e para rapariga… É só uma questão de… E eu de facto é assim… Ainda tenho muitos bebés em casa… Porque eles… Embora já estejam maiores… Mas ainda continuam a ser os meus bebés… Mas a Constança ainda é muito pequenina… Largou agora… Só as fraldas de dia… Durante o dia… As de noite ainda usa… Temos… Ainda usam todos aqueles gelos de banho… Todos os cheirinhos de bebê… Exato… Portanto… Tenho tudo praticamente… Roupa… Também tenho… Tenho a quem ir buscar ainda a minha mãe… Mas pronto… Mas do resto tenho tudo… Os berços… Está tudo lá em casa… À espera… Que venha… E vai vir… Sim… Seja o que for… Exatamente… Inomina… Vai ser uma alegria naquela casa… Eu acho que sim… E eu acho que… Nesta altura… Como eles já têm outro tipo de consciência… O Tomás e o Francisco… Vão viver… Porque eu da Constância… Eu senti… Claro que eles gostaram… Mas… Pronto… Era um bebê… Exato… Eles ainda eram mais bebês ainda… Agora não… Já têm outro tipo de maturidade… Já vêem isto como outra… Como algo mesmo palpável… Um bebê… Que vem um irmão… E acho que vão viver… Já têm essa consciência do que é… Ter um mano ou uma mana… Exatamente… Elas também têm um instinto maternal… Mais apuradas… Sim… Desde bebês… Sim… Nascem o mesmo… Eu vejo isso pela forma que ela fala… Com os bonecos… E com as bonecas… E dá-lhes a papa… E tudo… Portanto… Eu acho que vai ser muito giro… A forma que vão receber… Este menino… Ou a menina… Que vem… Para a nossa família… Porque acho que eles têm tudo… Para depois ser um ótimo parteto… Pronto… E achas que vais ficar por aqui… Não vou… Agora eu acho que já vou ficar mesmo por aqui… O marido diz logo… Nem tem hipótese… Mas eu acho que agora com o quarto… Já estamos… Já temos um número completo… Já fica… Já fica o número… O número certo… Exatamente… Já não cabe mais ninguém no carro… Já não cabe mais ninguém… Não… Não… Exatamente… Portanto… Agora o nosso carro ainda dá… Porque é de sete lugares… Mas pronto… Não dá… E isto muda muito… Um quarto de filho… O treze… Eu acho que é aquela conta… Que faz com que não se mude muita coisa… Um quarto… Já não se consegue um carro… Pois… Já é complicado… Mesmo no futuro… Com cadeira… Sem cadeiras… Os lugares são sempre três atrás… Exatamente… Não há onde ter o quarto… Não dá para levar mais ninguém… Exatamente… É só mais um… É só mais um… Exatamente… Eu costumo dizer que ao terceiro vive-se a maternidade em pleno… Porque eu senti mesmo isso… O primeiro… Tudo é um drama… Sim… Nós não sabemos nada… Somos super inseguras… Ouvimos tudo… E baralhamos-nos com tudo… Porque depois são imensas opiniões… Duvidamos imenso de nós… Ao segundo… Já estamos mais confiantes… Mas muda muito a dinâmica… Em termos de casal… Sim… Ou o pai… Já é preciso mesmo… Ele é um trabalho em equipa… Sim… E o mais velho… E o mais velho também não tem… Não tem ninguém… Não é que o acompanhe… Exatamente… O Tomás… Quando nasceu a Constância… O Tomás tinha o Francisco… O Francisco tinha o Tomás… Exatamente… Portanto os dois pais às vezes conseguiam estar… Mais focados na bebê… Exatamente… No meu caso… Já me estou a preparar… Que provavelmente vou ter que fazer muitas coisas sozinha… Sim… Ou o Marco vai ter que fazer muitas coisas sozinho… Porque alguém tem que dar apoio à mais velha… Exatamente… Trabalhar em equipa… Em equipa… Claro… E é onde eu acho que sinto que há uma maior mudança a nível de casal… Não tem que ser necessariamente para pior… Sim… Sim… Mas é preciso aqui… Que o casal… Trabalhar em equipa… Tenha realmente essa sintonia… Principalmente quando é em idades pequeninas… Sim… É mais difícil… Porque temos ainda um que depende muito de nós… Exato… O terceiro… Já não existe dramas… Porque nós já estamos confiantes… Do que é que somos enquanto mãe… E já sabemos praticamente tudo… Do que… Da maternidade… Quando chora… Quando… Já temos confiança… Sim… Sim… Nas nossas decisões… Sim… Já não mudamos de importância ao que nos dizem… É verdade… E em termos de dinâmica de casal… Já sabemos… Porque já passámos pelos dois… Depois é isso que tu dizes… Aí sim… Já estão dois… Que se entretêm… O pai muitas vezes pega nos dois… E a mãe fica só com o bebê… Exato… Ou vice-versa… E já dá… Porque a mecânica da família já está toda montada… Portanto eu acho que ao quarto é só mesmo mais um… Só mais um… Já está tudo mesmo muito automatizado… Só é mesmo estas mudanças mais de logística… Claro… Que agora muitas vezes vamos a um sítio com eles… E só me penso… Quando tiver aqui mais um… Como é que será? Pronto… Eu acho que… Tudo se faz… Tudo se faz… Com amor… E acho que depois… No início deve ser muito cansativo… E porque a experiência também já me disse isso… Em relação à constância… Mas… Depois tudo passa… É verdade… Na realidade… Nós já não nos lembramos das noites… E depois temos saudades… Sim… E temos saudades… A forma eles vão crescendo… Temos saudades… Eu acho que vai ser pior… Quando tinha esta idade… Era tão bom… Sim… Eu acho que vai ser pior quando estivemos na fase da adolescência… Pois… No meu caso em que são logo quatro… Seguidinhos… Todos seguidos… Portanto com aqueles dramas… Pois voltamos a conversar… Exato… Pois voltamos a falar sobre esses dramas da adolescência… Olha Andréia… Olha Andréia… Muito obrigada… Obrigada… Adorei esta nossa conversa… Que gostaria muito… Olha… Tenho uns miminhos para ti… Obrigada… Tenho aqui uns cremes para ti… Obrigada… E tem o raminho de flores… Oh… Da Kefro… Que bom… Ah… Eu arrumei os votos… Fiz 10 anos de casada em outubro… E foram ela… Foi a Kefro… Que fez… Fez os ramos… O croato de flores neste caso… Sim… Gosto muito dela… Obrigada… Obrigada… Obrigada Patrícia… Também pela oportunidade… E por este bocadinho… Obrigada… Olha… Agora come… Agora posso comer… Estivemos a falar… A falar… Nem me lembrei de comer… Tchau… Obrigado.